E aí galera, estamos deixando aqui Terezinha, Piauí, partir para Fortaleza, fazer o retorno aí na frente. Hoje é dia 10 de junho de 2015, são 14 horas e 40 minutos. Já se achou o retorno aí para frente, tem que pegar o outro lado lá, temperatura de 36 graus, uma sensação térmica de 40. Em 150 metros, pegue a saída em direção à ponte estalhada Mestre Isidoro França. Pegue a saída em direção à ponte estalhada Mestre Isidoro França. Em 100 metros, na rotatória, continue em frente. E aí, por acaso. Estão tirando as pedras. Os caras cavam o negócio, deixam de qualquer jeito. Graças a Deus, saí daqui. Tudo tinha parado. Saia da rotatória, depois, curva suave à direita na Avenida Raul Lopes. Curva suave à direita, depois, vire à esquerda. Só para já agora, rapaz, queria me morder mais, de entrar até um preço. Chegou ali com a sua... Nhe, nhe, nhe. Com mimimi. O cara está aqui do meu lado, olha que corno, vixe. O cara se enfia no buraco. Só para você... O cara está aqui do meu lado, vire à esquerda, para permanecer na Avenida Raul Lopes. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida João 23º. Tentar. Ele não pode ver um buraquinho que ele quer passar por baixo do caminhão, não é? Olha, complicado, não é? Vixe, quase 50 a altura, acho que passa, é? Não, não. Rapaz, eu sou tranquilo. Isso aí também tem que ter muito cuidado, vire, vire. Negócio de altura, de viaduto, de ponte. Negócio de viaduto, de altura, de ponte, é esse que deve ser... Está ligado. Enfia a cara, não, na dúvida, para e vai ver. Se não der, volta, dá ré, chama a polícia de trânsito, para ajudar você a dar uma ré, voltar, sair para outra rua. Mas não, não vai na dúvida, não, viu? Olha aí. O salqueiro. Os caras não tem nenhum bingo de respeito e medo. Sempre se machucar, se enfiar em qualquer lugar. Ave Maria. E aí, agora já fizemos um retorno aqui. No sentido... Fortaleza agora. Não sei até onde que vai dar para ir hoje, porque a gente está tarde, né? Anteita, passava bem, né, de lá. Anteita, passava bem, né, de lá. Anteita, passava bem, né, de lá. Muito ruim a parte de sinalização, de orientação. Mantenha-se à esquerda para permanecer em Avenida João, vigésimo terceiro. Diferente de São Paulo. São Paulo é complicado, mas é muito bem sinalizada de placas, essas coisas. Até bem... Bem precário. Eu ia passar aqui, trancar, ó. Esse acesso aqui, agora... Aqui mais para frente, hein. Mantenha-se à esquerda para permanecer em Avenida João, vigésimo terceiro. Aqui, aqui está... Continuem em Avenida João, vigésimo terceiro, por um quilômetro. Aí, agora... Estamos no caminho da roça, para casa. Acho que não tem mais tanta complicação. É isso aí, galera. Estamos saindo aqui de Teresina, Piauí. Graças a Deus, sou muito recebido aqui. Muitos amigos foram lá me ver no posto, me conhecer. Foram me ganhar presente. Ganhei mimo, ganhei agrado, ganhei carinho, ganhei abraço. Gente boa demais. Pessoal muito receptivo. Tive a felicidade de conhecer vários amigos que eram virtuais aí, que me acompanham na página do Facebook. Que a minha comunidade, a diária de bordo de um caminhoneiro, que tem no Facebook. Isso estou falando com o pessoal do YouTube. E... Muita gente foi lá me ver. Pessoal... Ontem o menino foi lá. Nossa, o Pedro Felipe. Tremia, rapaz. Ele ficou emocionado. Ficou muito feliz. Isso que era o sonho da vida dele, entrar nesse caminhão. Foi aniversário dele. Ficou... Ficou muito feliz. Um abraço. O Pedro Felipe. Tudo de bom. O Giovano. O... O Alisson. É... O Daniel. O Ramon. E... Todos eles. Eu sou ruim pra guardar nome. Pelo amor de Deus. Não me copro se errar. É isso que... Eu guardo na memória quem é as pessoas, mas não consigo lembrar o nome. São muitas pessoas, gente. Mas, de qualquer forma, fica meu carinho, meu imenso abraço pra todos eles. E... Esse tipo aí de situações são... O que aconteceu de ficar ali no posto e tal, são eventualidades. E a gente tem que estar preparado pra esse tipo de coisa. Estamos sujeitos a esse tipo de imprevistos. Ainda, principalmente, por viagens longas. Várias situações podem ocorrer durante uma viagem. Como uma quebra. Ou, às vezes, ter que aguardar uma peça num determinado lugar. Então, são coisas da vida de caminhoneiro. Então, quem acha, assim, aquela coisa de outro mundo, é porque realmente não sabe como que é a vida mesmo de caminhoneiro. Ou sabe e acaba se indignando também, né? De alguma forma. Mas faz parte da vida de caminhoneiro. É óbvio que um imprevisto desse, a gente não gosta de dar uma série de trabalho. Mas faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso serviço. E, infelizmente, temos que conviver com isso. Talvez, tivesse sido gerenciado de outra forma. Mas, infelizmente, não foi. E faz parte. O nosso trabalho é... Temos que se adaptar. E somos empregados. No caso, eu sou empregado. Tem que... Submeter as normas da empresa. E... A empresa, com certeza, agilizou também da forma mais rápida. E... Foi feito o serviço. É, infelizmente, assim mesmo. Existem vários imprevistos desse tipo de viagem. Então, a gente não pode... Como se diz, é... Ficar nervoso. Perder a cabeça. É... Xingar um, xingar o outro. Que não vai resolver o problema. O problema tá aí. Tem que ser resolvido. E xingar não vai resolver. Galera, um abraço pra vocês. Desculpa não poder dar atenção pra todo mundo individualmente. Agora, eu vou pegar mais um trecho aí. Que talvez não pegue a internet. Não sei a hora que eu vou postar esse vídeo. Vai ser hoje, vai ser amanhã. Hoje é dia 10, ou 6. São 15 horas, praticamente. E fica um registro aí. Estamos saindo aqui de Teresina, capital do Piauí. Indo pra Fortaleza, Ceará. Depois, posteriormente, Recife. Se nada mudar durante o trajeto. Galera, um abraço. Muito obrigado pra vocês curtirem. E... Compartilhe, comente, dê sugestões. Agradeço a todo mundo que tá na comunidade. E... Embora não agrade todo mundo, mas a gente faz o que pode. É o meu dia a dia. Obrigado, galera. Obrigado, galera.